Este ano, o 14º Encontro Nacional das USF irá recorrer em Aveiro, no Centro Cultural de Congressos, nos dias 13 e 14 de outubro, promovido pela USF-AN. O lema do nosso evento este ano é pensar a saúde, integrar cuidados, que desafios. Vamos ter sessões no âmbito político-organizacional, onde já temos confirmada a presença do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Iremos ter também, como habitual, o nosso evento, o Acontece, com a comunicações orais e pósters, ao qual apelamos a todos os interessados em enviarem os vossos trabalhos. O Foto Acontece é um momento novo, que esperamos que seja, além de interessante, divertido. Pedimos que, no tempo que nos falta, até ao nosso encontro, que pegue na sua câmera fotográfica e registre momentos que, para si, são significativos na sua vida profissional ou pessoal. Vamos dar um impulso para a frente nos cuidados ultimários, nas USFs, na importância das equipas multidisciplinares. Esperamos por si em Aveiro, nos dias 13 e 14 de outubro. Acesse o nosso encontro para a frente nos cuidados ultimários, nos dias 13 e 14 de outubro.